Galera, bora reagir aqui, a reafirmar aqui, climatização, beleza? O hipervaporadora conectada nesse monte... Peraí galera, é só baixar aqui o som, porque a voz, a música no fundo, tá mais alto que a voz dele. Então, K7, né? Olha, olha, eu nunca vi um ar-condicionado K7 de duas vias só. A maioria é de quatro vias, esse é de duas. Esse aí que é de quatro vias. Pra quem não sabe, vias é essas aletas aqui. A gente chama via no ar-condicionado K7. Ali tem uma LG, isso aqui é LG, galera. Isso aqui é LG, tem mais um K7 de quatro vias. Aqui é um piso-teto da LG, se eu não me engano. 48 mil BTUs. Meu Deus, a mulher, a mulher passou. Meu Deus, a mulher tá... Tá bom, meu filho, tá bom. Já vimos esses cassetes aí, já vimos. Olha aí. Olha aí, tem uma ideia, ó, uma ideia. Ó, uma ideia de nove e uma de 18 mil BTUs. Isso aqui é de nove mil BTUs, isso aqui é de 18 mil BTUs. Galera, esse quarto aqui, que eu tô agora, mostrar pra vocês. Esse quarto que eu tô aqui é 12 metros quadrados, né? 12 metros quadrados, né? Pra um ar-condicionado de 12 mil BTUs, né? Não é adequado. Aqui tem que ser uns 18 mil BTUs, pro tamanho desse quarto. Um ar-condicionado muito pequeno, pra um quarto grande, né? Olha lá. Essa condensadora, galera, o legal dela é que ela não venta pra frente. Ela venta pra cima. Ela joga o ar pra cima, né? Aí tem uma... Aí tem... Galera, a diferença da Midea pra Springer Midea é porque a Springer Midea tem uma linha aqui, né? Né? Outra coisa, a diferença entre Midea e Springer Midea. Springer Midea tem condensadora horizontal e Midea tem condensadora vertical, né? Entre Springer Midea e Midea, eu recomendo mais o Springer Midea, que ele é inverter, né? O Midea, ele é convencional. Né? Essa condensadora aqui, ó, ela é de 7.500 BTUs, né? É pequena. 12.000 BTUs, 9.000 BTUs aqui. E uma condensadora de 18, né? 1.000 BTUs. Cortina de ar, né? Né? Que você vê a entrada de supermercado, tem bastante aqui. Essa aí é cortina de arco. Daikin, galera. Daikin. Aqui em Guarulhos, Daikin é a marca mais rara. Acho que na cidade toda só existe 40 Daikin, na cidade toda. Porque Guarulhos, galera, é uma cidade grande. Ela tem quase 1.400.000 habitantes. Né? E quase não vejo nenhum Daikin. Né? Essa grade aí parece uma caixa de som. Não parece? Da Daikin. Ó. O de baixo é o modelo antigo, e o de cima é o modelo novo. Caraca, ó. K7 de uma via e K7 de quatro vias. Um Daikin modelo antigo lá no fundo. Leveros. Olha aí. Isso aqui é uma condensadora de 24.000 BTUs ali. Olha. Uma GRI. Olha GRI. Caraca, olha a condensadora da GRI. Ó. Só que meu é convencional. Desse aí é inverter. Eu vacilei ter comprado uma condensadora de convencional. Né? Olha os ventiladores ali. Porque eles não mostram os ventiladores, hein? Tem dois ventiladores ali. Uma piso-teto. 36.000 BTUs. Tipo, que é respalve 36. Tá coleção de ventiladores também. Caraca, é de 17.000 BTUs. Serão mesmo? Serão mesmo? Isso aí, 17.000 BTUs, tá de sacanagem com a minha cara, né? Pensar que era 36. Uma Fujitsu. Tá. Galera, Fujitsu e Daikin são marcas rivais muito grandes. São rivais muito... Muito adversários uma a outra. Só que... Daikin eu recomendo. É melhor do que Fujitsu. Olha lá, tem duas Fujitsu ali. Fujitsu também é bem raro. É bem raro a condicionada da Fujitsu. Esse escano, galera, é nada mais, nada menos do que a exofitação da tubulação delas, tá? Aí, cai direto na condensadora. Vocês estão vendo? Né? Essa aí é a tubulação em aço. Cai direto na condensadora. Né? Isso aí a gente chama de multi-split. Duas evaporadoras pra uma condensadora só. Né? Caraca, olha isso, velho. Um trane de 36.000 BTUs. Olha isso. Olha o tamanho da condensadora, bicho. Olha isso. Trane. Na inverta, né? Hum, condensadora pequenininha. Uma de 12 comparado com uma de 36. O triplo do tamanho. Olha os bonitinhos lá. Tem mais ainda. Olha, galera, uma grato. Olha aí, a grato. 9.000 BTUs. A grato. Ó. A grato de 9.000 BTUs e uma grato. Olha a comparação ridícula. Essa aqui é a de 22. E essa aqui é a de 9. Olha a comparação. De 22 contra 9. Olha a comparação ridícula, né? Caraca, mano, olha. Tem um piso teto de 12.000 BTUs. Um piso teto de 12.000 BTUs. Ó, um piso teto mais fofinho. Caraca, pequenininho o piso teto. Ainda tem elginho pra completar o café da cega. Vai lá. Vai lá. Bora lá, cara. Mostra aquelas elginho. Eu quero mostrar, vai. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Você... Tu pulou as elginho? Tu pulou as elginho? Oxe. Ó, lá tem LG. Tava sentindo falta da LG. Olha isso, mano. Ar-condicionado preto. LG ostenta botar ar-condicionado preto. Ó lá. Um splitzinho é de 36.000 BTUs. Olha o tamanho da condensadora zona aí. 12.000 BTUs. É bem bonito. Casa inteligente, galera. Tchau. Tchau.